Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendas youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte, né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos mandar continuidade a nossa série, mano Hoje é o último episódio da temporada, mano E hoje vamos decidir Pra qual time a gente vai, beleza? Vamos ver as propostas que vão vir aí Por isso a gente vai jogar essas últimas três partidas Que resta aí Mano, eu quero mandar um salve pro Lucas Mil Grau Fabrício Rios Fly MCPE Isaac Santos Pedro Lucas Talibã Rosilene Ferreira Carlos Gamer Socorro Cavalcante Jadson Ediel Daniel do Grau Matheus Góes X Tudo Ceará Euler Henrique Camila Aparecida Matheus Nunes E William Graque Se você quiser salve, deixa nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo vídeo, mano E vamos lá, mano Ó, estádio da final da Liga dos Campeões Né Vamos pular essa parte aqui Porque a Liga Italiana já não importa mais, né Só vou jogar esses três jogos aí Ou talvez os últimos dois, né Porque o último jogo será contra o Crotone Então talvez trave, né É, vou jogar esses últimos jogos aí Pra gente se despedir E ver qual time vai chamar a gente Pra... Pra gente estar saindo da Fiorentina, né Meu objetivo já foi conquistado Já completei minha missão Que era ganhar a Liga dos Campeões Mano, tudo com sucesso E vamos aí, é... Esperar As negociações, beleza? Bora lá, mano Viu contra a Lazy agora Salvamos Aumentar nosso histórico aí, né Nossa, o cara tem uma bateria até o final, hein Se a Liga, abriu, viu Oh, louco Contra-ataque monstro Chute de fora da área E tá lá aqui Gol Laço, mano É, gol da Fiorentina E tá aí Contra-ataque mortal, hein 1 a 0 Belo gol Sai aquele zagueiro chato Sai em cima de mim o tempo todo Fiz aquela famosa jogadinha, né Jogando um corpo pra cima do adversário Quero ver pegar E tá aí Nossa, depois da trave Galera, esqueci de tirar a partir de 10 minutos A gente tá a 10 minutos, né Se não me engano, ali Esqueci de tirar, mano Da final da Liga dos Campeões Que jogada, hein No meio de dois Bateu pro gol Que jogada, mano Sei lá no meio de dois, ó Equilíbrio é tudo, galera Por isso que eu falo Sempre cria a sua habilidade de equilíbrio, velho Você fica praticamente imparável, né Mesmo essa habilidade técnica Que é a habilidade pra segurar a bola Tendo equilíbrio, cara Muito difícil alguém te parar Olha a jogada Vai sair o gol de novo E tá lá Que isso? Atravessou, mano Sensação clara de gol ali E a bola parece que atravessou o gol depois, ó Uh, passou muito perto, cara Fora da área mesmo E tá lá Que golaço Defesaço do goleiro, mano Lá vem mais que o Orentino, hein Cadê só o parque Pro Mauro Zarate Pega a bola Proba cá Jogada Uh Toca, toca, toca Aqui mesmo Pé esquerdo E tá lá Golaço, mano Que jogada Do maluquinha ali Que tá aqui pra mim, mano Nem sei quem foi Acho que foi um babacá Belo gol, mano Primeiro gol que eu faço assim Pegando o primeiro No outro lado Olha só, mano Deixei até o fim Me apresentei ali Bati pro gol Nossa, pelo amor Foi o Liviert O cara que me abraçou ali Que me desistência Tá aí, mano Belo gol 2x0 Boa Ah É até de sacanagem Queria ver como Se esse gol ali Oh Dei mole, cara Um passo atrás só Abri Opa Foi falta ali, hein Foi falta ali, hein Olha só Pênalti, na verdade Perdi a posição ali Pra chutar E desci mais uma vez Só que eu acho que é isolar, né Só que eu queria estar ali mesmo Dá uma jogada do Mauro Que jogada Rabiscou geral Ah Que eu tava impedido, velho Tem que ele demorou pra bater Senão esse é um golaço Boa Boa Agora vem eu, hein Hattrick, toma Hattrick, mano No finalzinho Boa E tá lá, mano Soco no ar 3x0 Belo Hattrick Ah, que defesa deu uma olhinha ali Puxa Muito fácil pra mim Boa 3x0 Beleza, já terminou o jogo ali De uma enroladinha E pra acabar, mano Hattrick, hein Quem diria O boneco tá voando, velho Só esperem pra ver na próxima temporada Apenas na terceira temporada E eu vou jogar bem demais Só esperem pra ver Pera, ainda dá pra classificar a Fiorentina Pra UEFA Europa League, né Mesmo assim Eu não ficaria na próxima temporada Porque Vocês estão ligados Que eu vi Clubes muito maiores Que eu vim me chamar, né Então E tem chance do Milan Ainda ganhar Essa Liga Série A time, mano Se a Roma der um mole ali E o Milan Conseguir os 3 pontos, né Milan é campeão Em cima da Roma Tomara mesmo, cara Tomara Só pra Roma aprender Ah, mano Fala, sério Só sair da Roma Que os caras começam a brilhar, mano Aí não, né Aí não Mas vamos lá Deixa eu diminuir aqui Pra 5 minutos Senão Vai ficar muito grande, né E é capaz de eu fazer Um rastrack de novo, mano Zuleira Mas eu vou jogar na esquerda E só tinha amarelo E bora lá, mano Sampo agora Essa galera Despedida, mano De Samuel Da Fiorentina É um estágio legal, hein Caraca Curti E aí E aí É isso aí, mano. Salvatório inocente. Hábito conhecido. Padaná. Aqui no PES, né? Bom, bora lá então, mano. Partiu. Minha despedida aqui. Na Fiorentina. Porque o jogo que eu tô colocando eu não vou jogar, né? Porque é bem arriscado que eu... O jogo lá só trava se eu sair, né? No caso. Ou se... Eu começar como reserva. Provavelmente uma dessas coisas vai acontecer porque eu tô cansado, né? O meu ato com a fadiga muito alto ali. Então com certeza uma dessas duas coisas vai acontecer. Bela jogada, mano. E o cara traz uma marcação. Nossa, toma o drible. Assistência. Ah! Bate. Nossa! Que golaço! Game by. Que isso! Contou com minha assistência ainda, ainda bem. Belo gol, mano. 1x0. Ele não tinha selecionado. Tipo, clipe que recuou assim. Achei que ele não ia fazer. Mas contou com minha assistência ainda, ainda bem. E é bom que eu não faço uma assistência, hein? Ó. É pra ele pegar de primeiro. Belo giro, hein? 1x0. Rodrigo chegando. Defesação do goleiro, mano. Já vem mais eles, hein? Ô, Zaga. Nossa, que... Nossa, que fácil. Se vai, hein? Tira daí, mano. Acabar o primeiro tempo. Boa. Aquela jogada. Batei daqui mesmo. Será que eu vou rolar ou não? Cadê o pênalti, seu juiz? É de cabeça. E tá lá. Gol! Laço, mano! Fazendo tempo que eu não fazia gol de cabeça, hein? Aí, mano. Dois a zero. O décimo quinto gol na série A Team. O escanteio vindo lá do... Debaixo é bem melhor, né? Porque dá pra tudo se ver. A tua movimentação dá pra saber se tu tá me certinho na bola. Já o lado de cima é meio difícil, né? Tem que se movimentar pelo mapa, mas tá aí. Belo gol de cabeça, mano. Dois a zero. Os caras de fora da área. Boa. Lá vem mais eles, hein? Mas eu tô aqui, né, velho? Eu tô aqui, né, velho? Partiu. Contra-ataque. Nossa, que jogada, hein? Ah! Não é pra ter feito isso, não. Deu certo ainda. Cruzei. Ah! Te pede sem essa jogada, velho. Sério isso? Que corte! Pé direito! Bateu! Pé direito com o meu forte do garoto Samuel. Que jogada, hein, ó. Saiu de um, deixou outro no chão. Pimba! Direita quase. Nossa! Pô! Ah! Cheio de me baixo. Sobeu pra mim de novo. Bateu de pé direito. Muito feio! Caraca! Tá bom, o que importa é a vitória. 2x0. Ele fez uma tabelinha sem querer comigo, né? Mas, galera, com a vitória da UEFA Champions League, temos uma subida monstra, né? A gente lembra que a gente tava em quadragésimo, no quinquagésimo, não lembro, porque a gente tinha caído muito. Devido à classe derrota que a gente teve no meio da temporada, né? Então, com a vitória da Champions League, conseguimos ir pra trigésimo primeiro. Beleza, galera, depois do término da temporada, ficou assim, meus resultados, ficou com 24 gols, é... 4 assist... Não, não, é verdade pra ir. Ah, tá. Tô confundindo com a Roma ali, né? Essa é a terceira temporada, que eu tô achando que era a segunda e a terceira, né? Tô confundindo. Bom, é... Foram aí 24 gols, 4 assistências e 44 jogos. Uma média muito boa, mano. Muito boa mesmo. Sendo que 15 deles foram na Liga, né? Outros foram tudo pela Liga de Campeões. Acho que na Copa eu não tive gol. Bom, na cilharia eu fiquei longe ali, fiquei em oitavo lugar. Muito longe mesmo. E o líder aí é o Drogba, com 22. Na assistência também nem apareci na tabela, devido a poucas assistências que eu fiz, mano. Beleza, tá aí minha última evolução na temporada. Caso vocês queiram ver, eu vou dar um pausa aí, mano. Mas eu evolui muito esquisito, principalmente a agilidade que tá ajudando muito, né? A agilidade também é uma questão aí, em que eu nunca evoluí, né? No início. E por isso que eu sempre passava perrengue. Agilidade é, tipo, você ter mais reflexo perante a bola, né? Não, é. Reflexo e, tipo, ah, perdi a bola. Vou ter que recuperar. Você pega antes do seu adversário, né? Se você tiver uma mais agilidade que ele. Bom, o melhor jogador foi o John Fred, do que eu. O artilheiro foi o Drogba. E o líder de assistência foi o Ramcic. Beleza, o clichê de sempre, né? Minha premiação. Melhor 11 da liga. Só isso que eu ganhei. Beleza. Agora vamos esperar as negociações, cara. A fase mais importante do vídeo. Beleza, cara. Recebi a proposta aí da Inter e do Borussia Dortmund, mano. São as mais interessantes até agora. Mas vamos dar uma esperada aí pra ver na próxima oferta, né? Pra ver se vai ver um time melhor, né? Porque já veio o Liverpool, já veio outro time, né? Então. Bom, por enquanto o Borussia não tá nada mal, cara. Nada mal. Mas vamos ver aí. Próxima oferta qual que vai ser. Vem agora o Olympique de Marseille. Real Sociedad, Benvento, Leicester City, Stoke e Caen. Mano, cadê os outros times, velho? Ficou preocupado, hein? Bom, Roma chamou de novo. Vila Real. As Paulas, Palmas. E o Olympique de Marseille de novo, cara. Tô achando que eu vou pro Olympique de Marseille, hein, cara? De novo. Na minha quarta temporada indo pro Olympique de Marseille. Tô achando que vou pra lá, hein, cara? Bom, mas chega, cara. Eu vou ficando por aqui, senão eu vou gastar minhas ofertas todas. Eu tamo aqui já na terceira oferta. E essa vai ser a última, né? Bom, mas caso vocês queiram que eu vá pro Borussia Dortmund, eu espero até a próxima temporada. Tipo, no início da temporada que vem. E coloco pra só time alemão me chamar. E a gente vai pro Borussia Dortmund. Mas também, cara, o Olympique de Marseille não tá nada mal. Vamos ver aqui como é que tá a classificação. Mano, o Olympique de Marseille tá na Europa League, cara. Bom, o Borussia Dortmund também, né? Então, nenhum time de Champions League me chamou, cara. É, nenhum time de Champions League me chamou. O que vocês acham? Eu acho que eu vou pro Olympique de Marseille, cara. Tá pesando muito o Olympique de Marseille. Não veio oferta melhor. O que vocês acham? Eu acho que eu vou pra lá mesmo, hein. Veio a Inter também, né? Mas, pô, eu vou ficar na Itália direto. Acho que eu vou ficar meio joado, né? Ficar só na Itália. Mas então é isso, galera. Comentem aí. E valeu, falou. E até a próxima. Fui. Até mais.